Oi, oi gente, então Eu falei que eu ia fazer uma dedicatória pra Musashi E aqui vai ela Fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em quando e porquê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você não quer me responder Pra evitar meu abraço Faço você Vira as costas Pra mim Vira as costas Pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Não mentir Pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Pergunto em você Não quer me responder É evitar meu abraço Você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim E um muito obrigado A quem apoia o canal Azul, Shipep, Shinobo, Altani São demais Bons Rose e Bonfair Me Bons Rose e Bonfair Me Tchau 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 Tchau